Para os amigos aí que estão acompanhando aí a nossa jornada até o fim do mundo, nós estamos cruzando agora o Piauí em direção a Bom Jesus do Piauí ainda temos até Ushuaia em torno de 7 mil quilômetros e depois a volta pela carreteira austral até Fortaleza novamente estamos gravando aí um documentário mostrando toda a jornada e a gente está agradecendo a todos aqueles colegas e amigos que estão desejando boa sorte e eu espero que a gente consiga fazer boas imagens para quem no futuro quiser fazer o mesmo percurso tem um guia, um roteiro da viagem do início ao fim saindo de Fortaleza e voltando dando quase 20 mil quilômetros de estrada é isso aí